Snake, Solid Snake andando de skate, gente. Sim, isso aconteceu no mundo dos videogames e eu vou explicar o porquê depois de vocês verem um vídeo dessa gameplay inusitada. Vamos ver juntos? Vamos lá. Esse é Solid State, gente. Andando de skate no jogo Metal Gear Solid 2 Subsistence. Só para vocês saberem que foi justamente a versão estendida. Subsistence, aliás. Não é Subsistence, é justamente a expansão do 3. Mas o Subsistence foi lançado justamente no ano de 2001 como uma expansão do jogo do Metal Gear Solid 2 de 2001. E é bem interessante. Ele tem a... na verdade ele funciona como o jogo VR Missions. A gente acompanhou justamente de todo mundo que estava acompanhando, estava vendo, né, gente? Foi uma versão aí expandida já com o Ryden na capa. Sem aquela propaganda só do Solid Snake. Com as artes do grande Yoshi Shinkawa. lançada em 2002 para Xbox, Playstation 2, Windows em 2003, Playstation 3 em 2011, Xbox 360 em 2011, Playstation Vita em 2012. Ele adicionou justamente cerca de 500 standalone missions, similares àquela do VR Missions, justamente do Metal Gear original de 1998, com 300 missões ocorrendo dentro de um ambiente, na verdade, em VR. E 200 missões alternativas, justamente para você acompanhar aí a saga de Solid Snake Riding. O Cyborg Ninja também está disponível, justamente, e vários episódios adicionais. Por que botaram o Snake de skate, gente? Que é uma coisa muito interessante de se perguntar. Por que? Por que colocá-lo justamente nesse papel aí que a gente pôde acompanhar? Porque, gente, era a época, os anos, final da década de 90 e começo dos anos 2000, era a época, justamente, do Tony Hawk Pearl Skater, né? A gente estava no auge aí, justamente, dos jogos de skate, de simuladores de skate. E o Hidekojima, basicamente, ele surfou nessa onda. surfou, literalmente, para usar uma palavra assim, colocou ali todas as mecânicas que a gente via na franquia Tony Hawk, nesse minigame extra de Metal Gear. Então, não é montagem, não é mod. A gente sabe que é importante vídeos como esse, para explicar para vocês que existem essas expansões, esses crossovers importantes, coisa que a gente vê hoje muito mais comum em jogos como Fortnite. Naquela época, aconteciam, inclusive, em franquias canônicas, como o próprio Metal Gear. Isso gerou muitas coisas na época, para todo mundo poder acompanhar, montagens, coisas bacanas para a gente poder assistir. Mas era, basicamente, aí, um cruzamento de duas grandes franquias para a gente acompanhar. Não teve nenhum outro minigame depois. A gente teve o jogo dos sapinhos, no Metal Gear 3. A gente teve, também, o próprio Metal Gear Online, dentro do Metal Gear 4. Mas não teve nenhum outro jogo que voltou com essas adições. Talvez, se fizerem o remake do 2, a gente pode ter, aí, esse minigame atualizado, de repente, com as mecânicas, aí, do remake, do próprio Tony Hawk. Para mim, na época, foi maravilhoso ver isso. Era uma época que eu tinha 15, 16 anos, né? Metal Gear 2 foi o que me pegou, mais ou menos, nessa época. Depois, quando eu estava perto dos 18, eu joguei o 3. E eu estava andando de skate, na época. Eu lembro que me ralava todo no chão para acompanhar tudo isso. E Metal Gear, desde muito sempre, foi a minha franquia de jogos favorita. Então, foi muito bom acompanhar materiais como esse. Estão gostando de vídeos como esse? Não esqueçam, gente, de dar aquele like. Afundo, dando um like muito necessário. E não esqueçam também de se inscreverem no canal para a gente bater 4 mil inscritos. Quem virar membro do canal, a partir de 5 reais por mês, no cartão de crédito ou cartão Google, você tem acesso ao nosso curso de produção de conteúdo. Mas, voltando a falar, Sons of Liberty é o jogo mais bem-sucedido da era Hideo Kojima na franquia Metal Gear. É o jogo também mais controverso, que lida com teorias da conspiração envolvendo o Império Norte-Americano. E, no entanto, eles também se davam ao luxo de fazer minigames como esse, expandindo a experiência e envolvendo mais os jogadores na saga de Raiden e Snake. Como era uma expansão do jogo, a maioria das pessoas já tinham jogado jogos originais ou tinham acesso a mídias que contavam a respeito desse jogo. E, então, o Raiden aparece na capa desmistificando uma ferramenta de marketing que foi muito usada na virada dos anos 2000, que era colocar o Solid Snake na capa. O jogo também saiu, o original, pelo menos, saiu em torno de controvérsias, né? Porque ele saiu poucos meses depois do 11 de setembro de 2001, o ataque das Torres Gêmeas. Ele tinha alguns estágios que aconteciam nas Torres Gêmeas, mas o atentado terrorista obrigou o Hideo Kojima a mudar algumas coisas dentro do jogo, já que o game rolava justamente na cidade de Nova York, no coração ali do capitalismo globalizado desse começo do século. e ele anteviu muitas das movimentações. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu convido para vocês para acompanharem, que o Hideo Kojima foi muito pioneiro na indústria de games na questão da invasão das fake news no ambiente digital, a questão também dos memes, e muita coisa ele adiantou justamente tratando dessas temáticas. Enquanto o jogo original de 98 tratava sobre a genética, a clonagem, assuntos que eram hype no final dos anos 90, você tem a internet e a globalização nesse game. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de vocês neste vídeo, muito obrigado pela atenção de todos. Vamos acompanhar mais curiosidades da saga Metal Gear e também de outros grandes jogos, além dos jogos indies brasileiros, que é um especial destaque aqui no canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. E até mais, gente. Tchau, tchau.